A Câmara Municipal de Teresina finalizou nesta quinta-feira a votação do projeto que cria a Guarda Municipal da cidade. Os vereadores aprovaram uma emenda que estabelece 5% de vagas no edital do concurso para deficientes. Os vereadores comentaram a votação. Isso é um avanço e a gente sabe da importância da Guarda Municipal para o município e a gente fica feliz em poder estar dando essa contribuição também. É um sonho de Teresina e não é de hoje. Deu certo, inclusive hoje colocando 5% para a vaga de deficientes, o que mostra exatamente o sonho de Teresina realizado. Aqui na Câmara Municipal há quem defenda que a Guarda Municipal de Teresina tem os mesmos padrões da Guarda Municipal de Curitiba. Para o vereador Inácio Carvalho, a Guarda Municipal de Teresina deve defender não apenas o patrimônio, mas também o cidadão. Curitiba nós temos a presença da Guarda Municipal que só a maneira do trajar das pessoas que compõem a Guarda Municipal já inibem aquela pessoa que quer fazer alguma coisa de ruim em desfavor de outra pessoa. Então eu vejo que esse é um passo importante para a cidade, já vem muito tarde, nós tivemos aqui debates a vida toda lutando por essa causa e eu acredito que a Guarda Municipal vem agora para tentar melhorar a segurança do nosso patrimônio e também em outras ações que são feitas à regularidade jurídica dos avanços que ela sofreu nos últimos anos. Amém.